Bem vindos a mais um Chupa do Presto e no episódio de hoje vamos falar mais uma vez de quadrinhos nacionais Trouxe aqui a Mantequir de Lilo Parra, Jefferson Costa, primeira produção nacional da editora Trem Fantasma Com Dias Estranhos é a quarta parte de uma minissérie que é a editora Risco Antes um coletivo, agora a editora Risco HQ ela está trazendo Que é bem legal, venho falando de todas elas, é do Leopoldino e do Mário E uma minissérie em seis partes que agora está completa Que é Greg, o contador de histórias, histórias do Marcio Gotland Essa minissérie eu tinha comentado aqui em vídeo em 2017, acho, os dois primeiros volumes As duas primeiras edições que formam um arco, na verdade são três arcos que a gente tem aqui Mas aí eu resolvi trazer tudo de uma vez porque as primeiras histórias ficaram lá para trás Então vamos lá, vamos começando com a Mantequir É o primeiro quadrinho da Trem Fantasma Nacional Produção não independente, como que é? Produção inédita E aqui traz uma história muito bonitinha da mitologia Tupi Vamos acompanhar uma garotinha, Maria, que se perde no meio da floresta Na verdade ela vai atrás de um esquilo E acaba sumindo, desaparecendo O pai dela não deveria ter levado ela para o dia do trabalho E o pai trabalha como lenhador, então está destruindo a floresta e tal E aí ela se perde no meio da mata E nesse local completamente perdido que ela vai entrar em contato com várias mitologias Várias histórias do povo Tupi É bem interessante porque a história que nos é contada Ela é muito inocente Aqui a gente tem mensagens bastante importantes para a nossa época Mensagens de como um desequilíbrio ecológico pode destruir completamente O local onde a gente vive Ou muito mais Mas trazido através dessa inocência Da inocência dos olhos De uma criança que nem percebe Basicamente o que está acontecendo com ela Olha um pouquinho mais Dos desenhos Então, entre as várias histórias A gente vai conhecer a origem da Serra que Chora E o amor da Kurazin Entre o Kurazin e a mulher mais bonita do mundo E nesse amor Nessa criação dessa Serra que Chora Que é a Serra da Mantiqueira Que tem várias nascentes A gente vê um drama se desenvolvendo Justamente por causa do desequilíbrio ecológico Que vai fazer, vai remeter justamente Ao que a humanidade está fazendo Está se autodestruindo Através da destruição da própria natureza Então é uma mensagem bem legal Trazendo todas essas lendas do povo Tupi Os autores Eles Os dois Tanto o Lilo Parra quanto o Jefferson Costa Eles trabalham numa sinergia muito bonita Porque essas lendas que eles estão trazendo Mesmo que estão discutindo temas muito importantes Para a nossa sobrevivência Eles trazem com uma certa poética Uma certa poética da inocência Como eu tinha dito E deixa a história muito Muito legal e apaixonante E aí tem a parte Se esse texto traz tudo isso A arte do Jefferson Costa Ela ainda desenvolve além Porque ela trabalha com a própria estrutura dos quadrinhos Brincando um pouco com páginas que se viram para você ver de um lado ou do outro Ou momentos onde os quadros ganham movimento Simplesmente com esses bonequinhos pulando de calha em calha Muito interessante Muito legal Gostei dessa primeira viagem do trem fantasma por um quadrinho nacional Eu sempre falo daquela série do Alex Mir Sobre os mitos de origem As lendas das religiões de matriz africana São vários quadrinhos agora que foram lançados Eu já falei sobre todos que foram lançados Até o momento esperando outros que ainda não foram enviados A Mantikir ao explorar um pouco essa mitologia Tupi Poderia abrir uma estrada para a adaptação de outras lendas De outras lendas mesmo com liberdade Com uma liberdade criativa ainda maior Do que o que a gente vê no Alex Mir Enfim É um pouco o desejo que eu tenho depois de ler essa história Em seguida a gente vai para Dias Estranhos Da editora Risco, como eu disse Do Marcos Leopoldino, Gabriel Mário Aqui a gente vai acompanhar uma narrativa mais de ação e aventura Que mistura elementos fantásticos Muito, e todas as vezes que eu falo sobre Dias Estranhos Muito me lembra a estrutura do cenário de Mago Ascensão Que é um cenário de RPG do Storytelling A gente vê justamente esses magos que aparecem Basicamente são três pessoas com superpoderes Com poderes ligados à magia Que estão fugindo de uma organização que caça eles Como se fosse a tecnocracia Nesse momento inclusive tem um cara meio ciborgue Que vai lembrar muito a ideia de tecnocracia E nessa fuga e nessa interação entre entidades mágicas Que são às vezes muito claras e na maioria das vezes obscuras A gente encontra esse cenário de Mago Ascensão Que foi o que me capturou principalmente Eu gosto muito do cenário, eu já joguei bastante E essa arte, principalmente nas cores A arte eu acho uma arte ok, ela funciona muito bem Mas o que mais me chama a atenção são as cores Que usa esse tipo de tom meio fluorescente Que toma todas as páginas Ganhando ainda mais identidade mágica Como se as explosões de magia Elas fossem ainda mais fortes Por causa desse tipo de colorização E bem, são seis edições que vão ser lançadas Do Dias Estranhos O primeiro arco de apresentação foram as três primeiras edições E aqui a gente está no segundo arco Que vai ser concluído nas edições 5 e 6 Que ainda estão por vir Eu acho que até o final do ano deve sair A edição número 5 pelo menos E a editora Risco, ela se transformou numa editora Embora tenha várias produções independentes De cada um dos autores Mas ela está trazendo agora Quadrinhos internacionais Comprando direitos para publicar aqui no Brasil E tem algumas coisas bem interessantes Que está inclusive no Catarse atualmente Bem, vamos terminar com o Greg O contador de histórias Como eu disse, foram seis edições Lançadas entre 2016 e 2022 Que vão contar três arcos de histórias Três arcos que se passam em momentos diferentes no tempo Em locais diferentes do planeta Terra Mas que vão ter o seu pezinho no horror No horror cósmico em alguns deles Bem, eu vou retomar a primeira história Porque como eu disse, eu falei Já faz bastante tempo Mas a primeira história que vai mais me lembrar De um jogo de RPG Porque a gente vai acompanhar pessoas num bar Conversando sobre uma lenda De um reino que foi perdido Por causa da invasão de um De um demônio, talvez Mas de uma maldição Que modificou o príncipe E essa maldição Se as pessoas dormissem, elas se transformavam Elas ficavam dominadas Por uma certa entidade E aí a gente vai acompanhar quatro heróis Que vão tentar evitar Ou reverter essa situação A primeira edição Ela vai contar muito sobre a origem Dessa maldição E a segunda É que vai ser mais a aventura Desses quatro aventureiros Indo para esse reino Bem divertido Envolve um pouco de dado Vai me lembrar Que não tem nada a ver com RPG Nesse caso Mas vai me lembrar Muito É RPG porque se passa Num período medieval E é com essas pitadas de fantasia Que são bem interessantes Na segunda história Que foi Ela avança um pouco no tempo Ela vai mostrar Duas irmãs Que são Elas são basicamente bipolares Porque as duas amam Com enorme intensidade Uma a outra Da mesma forma Que elas se odeiam Elas são a pimenta E a pitaia E aqui elas vivem No Império Asteca Momentos antes Da invasão europeia Na América E aí a gente vai acompanhar Essas duas A interação dessas duas Irmãs Desde a infância Desde o nascimento Até a idade adulta É interessante as brigas Que elas têm As próprias A própria Inspiração E na verdade Pesquisa Do Império Asteca De como funcionava O Império Asteca Então tem vários Vários toques Históricos Bem legais Aqui Tanto sobre a comida Quanto os Os costumes E tal E as duas Elas são sobre a responsabilidade De um sacerdote Já que seus pais morreram Logo nas primeiras edições É interessante Mas eu gostei mais da primeira Porém A terceira Que é a que eu vou falar agora É a mais bizarra de todas Ela avança no tempo Mais ainda A gente está em 2018 Na cidade de São Paulo Acompanhando principalmente O Gregório e a Ágata São duas crianças Que estão sempre envolvidas Em fugas De um certo grupo De traficantes de drogas A gente sabe que a Ágata Deve usar drogas Para fugir da realidade E a história vai falar justamente Sobre fuga da realidade Enquanto tem essa Esses dois amigos Que vão representar mais O pior pé no chão possível A gente vai ter Essa Esse líder religioso É um líder de seita Que utiliza A filha dele Que Nasceu Mas tem uma doença Que mantém ela dormindo Desde Há 18 anos Ela dorme Acorda uma vez por semana Só Uma semana por ano Só E essa Ela Ele Esse Esse líder Que se chama Edir Ele usa A figura da filha Para falar de um grande Para criar toda a religião Em torno dele E manipular As pessoas Nessa história Em determinado momento A garota Ela acorda E sai E sai Da cama Sem que ninguém viu E aí Que tem a junção Da Da Indra Ela chama Indra Essa garota A garota dorminhota Chama Indra E os dois amigos Eles vão se encontrar Principalmente na segunda edição E isso vai causar Vários Vários desencontros Vários problemas Na verdade Bastante violentos Mostrando que na verdade O que já Fica bem claro É que esse líder religioso Ele só está interessado No poder Mas quem está no poder Ele está manipulando quem E será que alguém Está manipulando ele E aí tem todos os tentáculos Amarrando As seis edições Nessa questão De horror E manipulação Quem manipula o que Quem manipula quem É interessante como O roteiro do Mar Scotland Ele De certa forma Viaja Entre Diferentes Tons De horror Mas todos eles Eles flertam Com essa Invencibilidade Do mal Que eu achei Bem legal E bem As histórias São seis histórias Como eu disse Escritas entre 2016 e 2022 Ou seja Num período Bastante extenso Mas que tem Uma fluidez Muito boa Até porque Fechando São arcos Pequenos Que vão se ligar De certa forma Através Da temática Enfim Gostei Gostei de Voltar Para o Greg Contador de histórias Eu tinha lido As primeiras duas edições Há muito tempo E agora Que eu voltei Para essas As outras quatro E foi bem legal Ela foi indicada E venceu Alguns HQ Mix Eu queria Que elas fossem Continuadas Eu acho Que dois Esses três arcos Dá a possibilidade Para contar Muito mais histórias Tanto Pelo motivo Dela ser Independente Cada um dos arcos Em duas partes Eles são independentes Quanto pela Pelo domínio narrativo Que o Márcio tem Em contar Essas histórias De horror Então eu queria Ler mais Horror Pelas mãos Do Gotilar Enfim Essas são Essas são as revistas Que eu queria contar hoje Amante Kir Dias Estranhos E Greg O Contador de histórias Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do preço Facebook Me sigam no Instagram Arroba o preço do cara A gente fala sobre filmes e séries Todos os dias com desenhas novas Tem também Frutaliza Quântica Que é o podcast Um dia Amigos meus A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz listas Faz recomendações Todos eles são De certa forma temporais Então procurem Spotify, Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio E o link da Amazon Qualquer compra na Amazon Ajuda muito o canal Amante Kir Você encontra Vocês encontram na Amazon Dias Estranhos também Greg Acredito que não Mas Nesse Em alguns episódios Embora o link da Amazon Me ajude realmente Mas Esse O Amante Kir Dá pra você comprar Diretamente com a editora Trem Fantasma Dias Estranhos Dá pra ir no site Da editora Risco Acredito que o Márcio Se entrar em contato Com ele Ou esperar um novo Catarse Dá pra adquirir Todas essas edições Eu recomprei as edições 1 e 2 No começo do ano Pra pegar Todas as 6 Numa Numa pancada só Pra ler tudo de uma vez Pra reler tudo de uma vez Porque a edição número 1 e 2 Eu tenho que procurar Não sei onde coloquei Mas enfim Dá pra entrar em contato Com eles E Bem Evitando comprar Pela Amazon Comprando diretamente Com esses Com os autores Com essas editoras E principalmente Editoras pequenas Como a Trem Fantasma Editora Risco É Muito mais interessante Pra financiar Mais Que mais quadrinhos Sejam feitos Que mais quadrinhos Sejam produzidos Enfim Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos